Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tenho tranquilidade? Família, é o seguinte, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui. Dessa vez, rapaziada, tamo aqui, ó, estamos donkado. Vou jogar uma partida aqui, cara, imitando essa s*** que o donk faz aí nos campeonatos, rapaziada. É o seguinte, cara, pra quem não sabe, o donk é aquele tipo de jogador, né, que ele abre e dá, mano. Ele só sabe abrir e dá firme. Copiando o estilo de gameplay dele pra ver se isso daí dá certo mesmo, cara. E antes de começar o vídeo, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos, fechou? Pra quem não sabe, família, o donk é o tipo de cara que ele só fica fazendo isso aqui, olha. Ele fica indo e voltando, indo e voltando. Olha lá, rolou tocação na A. Vamos matar? Vou fazer o que o donk não marca, velho. Aqui, ó. Não, tem que marcar aqui, aqui não dá, né, Z? Olha aí, ó, tá rolando? Opa! Abre do... Ah, donkado, donkado, bora! Ó, tropa. Tropa, ó, ó. Vamos donkar todo mundo. Ó, meu... Meu tacão tá acionando, guys. Ai, não consigo donkar. Vamos donkar o cara. Ó, rapaziada, vamos... Eita, f***, vamos donkar o cara. Donkado! Donkado! Guys, é muito difícil fazer esse negócio de caindo e voltando com o boneco, mas eu vou donkar todo mundo. Aqui que pega, rapaziada, o donk é o tipo de cara que ele tá abusando bastante do pick advantage. Ele é um jogador muito excelente, não vou negar não, mas ele tá abusando muito disso. Então, vamos ver de qual é que é no pagode. Se eu abusar do pick advantage, eu também dou firme. Eu vou dar pra todo mundo, filho. Toma. Já vou abrir esse meio aqui e trocar um tiro sinistro. Ó lá, ó. Donkando. Ó, bangou. Eu vou donkar, eu vou donkar, eu vou donkar. Não fica parado marcando, não pode marcar. Donkado. Nossa senhora, pera aí que não tá donkando não, tá donkando não. Pera, 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 o cara tá me donkando também. Donkado, p****. Donkado! Bora, eu tô feliz, rapaziada, hoje. Mentira, p**** não. Ó, tá chegando só... Ó, tem pagode na linha, hein. Pô, esse bagulho até que funciona, mano. Você vai e volta, você vai e volta, você vai e volta. Vou buscar. Ó. A e D, A e D. Donkado, moleque, esquece. Ah, funciona muito, filhos, funciona muito. Toma. Rapaziada, como eu sou um jogador limitado, eu não consigo ficar indo e vindo com o boneco. Eu tenho que ficar parado. Eu sou jogador, mano, minha planeação motora ruim, tá ligado? Olha lá, ó. Ai, passou ceguinho. Por que que eu não abri de duro, mano? Eu donk, eu donk até demais. Ó, beleza. Caramba, isso é da hora que faz aqui, cara. Você não fica quieto com o boneco. Ó, só vai e volta. Uh, parece que eu tô escrevando. Eu tô escrevendo o bordão. Só que a intenção é abrir, duro e dar. Caligeiro aqui, ó. Que pode ter cara aqui, hein. Ah, Zikaro. O paine é bobo, não, senhor. Vamos donk. Vai ficar mais em cima que eu vou donk gostoso. Ó, rapaziada. Vamos donk, olha. Vai e volta, ó. Ó. Ih, me donkou, zé. Cagou, cagou pra c... É, rapaziada. É o seguinte, cara. Cara, quer aprender a donk também? Quer ficar bom de verdade no CS2, cara? Pra quem não sabe, eu faço uma mentoria. Rapaziada, mentoria não é curso. Ó. Vou ficar boladão com vocês já, hein. Eu tô boladão, hein. Mentoria não é curso. Não tem nada a ver, cara. É o seguinte, pra quem quiser evoluir aí, abrir a mente e ficar bom com dois pés na porta de forma rápida, eu faço a mentoria pra ajudar vocês a evoluir no CS2. Cê show? Quem tiver interessado na mentoria, cara, me chama lá no meu WhatsApp. O WhatsApp vai estar na descrição do vídeo aí, cara. O link pra você ser redirecionado pra conversa. Ou então pode me chamar no Instagram, que o meu irmão vai atender vocês. Cê show? Vai fechar em fevereiro agora, vai estar participando do sorteio de um mouse sem fio da G-Fallen e um fone sem fio também, fechou? Então, chega e chegando, hein, tropa. Vamos donkar todo mundo. Ó, o cara fez aqui. Vou bangar e vou abrir duro, ó. Ih, tá lá no pagodão ali, tropa. Vamos chegar e chegando? Rolou o pagode. Vamos. Mano, o bagulho agora é o seguinte, já que dominaram, tem que chegar e chegando pelo CT, né? Vamos lá. Ah, eu vou donkar gostoso. Doncado, pato. Tapatinho, tá doncado. Cara, esse negócio é da hora, funciona mesmo, mano. Tipo assim, esse moleque não clica não, tá ligado? Nossa, eu vou rushando esse rato aqui, cara. Tá chamando. Chama a vizinha doido. Bora, zé. Olha aquela flashzinha perfeita. Olha aqui, ó. No chão, filha. Toma. Ai, gente. Eu que não vou chegar aqui, olha. Coloca aqui. Ó, vai vir um cara maluco aqui, ó. Vai vir um doidão. Oxi, tem um cara aqui, zé. Vamos donkar. Doncado! Ai, esquece, filho. Funciona demais. Cara, funciona mesmo. Que da hora, mano. Só porrada sincera, olha. Toma. Vamos donkar todo mundo. Fica inquieto, hein. Ritalina no sangue. A comunicação tá inquieta. Tô desesperado. Tô chocado. Bora. Abre duro e dá. Abre duro e dá, olha. Tem que abrir duro e dá. Ai, não deu certo. Não deu certo. Ele me donkou, por isso que deu a ideia. Donk contra donk, ganha donk. Tropa, deixa o like no vídeo, hein, cara. Ajuda a bater 20 mil inscritos no canal. Se inscrevendo também, tropa. Você quer chegar no que eu vou esperar a porta, hein. Todo mundo. Dois pés, dois pés. Três pés ou quatro pés? Cinco pés. Vou abrir duro aqui e vou dar, olha. Toma. Não, faz isso não, irmão. Que isso. Você não gosta de mim, você fala. Eu acho que eu não vou aqui, tá maluco? Toma essa guerra no pé aí. Abado! Vamos jogar o jogo. Rapaziada, tamo sem dinheiro. Vamos ter que donkar de P90, hein. Bora, vamos donkar naquele ratinho ali. Donkar nada, né, Madre? Essa vida eu vou ter que ficar parado ali, olha. Angulo muito bom que eu vou ensinar pra vocês, hein. Aqui, ó. O cara sabe esmocar da base. Fica parado aqui, tropa, ó. Pode donkar também. Vamos ficar mexendo. Vou esperar bastante, tropa, jogar. Ai, donkado! Donkadinho! Ui, dedê. Delícia. Que maravilha. Oxe, tem um cara aqui, Zê. Que isso? Mano, tem um perzido ali. Tem um perzido ali. Olha o árvore. É o pátio. Vamos abrir tudo e eles vão dar nele. O cara tá na carroça, 100%. Tá na carroça. Tocado! Tocado! Funciona muito! Que maravilha, minha... Funciona demais, meu filho. Muito bom! Tá maluco, Zé? Nossa, vou ter que abrir, vou ter que dar aqui. Olha, se liga. Funciona demais, mano. Esse é muito quebrado. A porrada ainda tá muito seca. Os caras não clica. Oxi! Olha o pátio, cara! Essa planta! É sempre ele beitando. Que coisa feia! Tem ninguém aí, não? Relaxa. Não, tem sim. Tem sim! Tem mais, tem mais, tem mais. Abre duro, abre duro. Deve um palácio. Tá onde é a HP no meio? Ai! Donkey não funciona, Zé. Não funciona. Tá rolando o pagode. Eu gosto de briga e confusão. Briga de bar é bom. Ah, tá de sacanagem, gente. Não, eu abri... Ó, eu fiz o Donkey. Como é que eu tô tomando porrada no Donkey? O Donkey funciona! Não gostei. Uhul! Doncado! Doncado, Donkey Donkey. Que bom aqui? Ó, secota lá, caiu, hein? Amarelo, pega o C4. Eu vou atacar o base. Tá aí, ó. Acende o bom. Boa, velho. Velho útil, velho útil. Uhul! Vou donká, hein? Vou lhe donká! Ah, Donkey Donkey, filho. Donkey Shot. Conhece o Donkey Shot, rapaziada? Nossa, o Pate é baita mesmo, mano. O Pate é muito baita, guys. Eu fico escondindo o Newba. Ah, colé, velho. Dá pra ser feliz com esse Pate, não, cara? O Pate não tá querendo pro jogo. Pô, é difícil demais fazer esse negócio, cara. Como é que o donk consegue? Matei o meu, velho. Cabeçinha, cabeçinha. Tem um janelão aí, não. Tem um janelão aí, não tem. Tá vindo do mercado, tá vindo do mercado. Passou, 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 passou. Como, papai? O donk shot funciona, hein? Funciona. Mas tem que pegar a senha, só tem que acostumar com esse negócio. Mas é isso, tropa. Rapaziada, eu sei que a gente carezei. E foi o vídeo, fechou? Deixa o like do vídeo aí. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar a bater 20 mil inscritos aqui na porta, fechou? Tamo em outro de mais e é nóis, família. Possiu? Passa. Tipo. 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 I'm ready for confetti and party until it's gone How long we get it right?